Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com a Laura, calma, Laura Miller, é assim que fala? É, eu acho muito chique. Estou com ela aqui no nosso canal, vamos responder as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Eu espero que vocês gostem, a parte 1 está no canal da Laura, então se você chegou agora nesse vídeo, vá primeiro no canal dela, vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui, aqui né? Aqui em cima, e vocês assistem a primeira parte e depois voltem pra cá, tá bom? Qual foi a sua maior dificuldade? Beijos, você é maravilhosa. Aprendeu dinamarquês, está sendo ainda, né? É, eu acho que essa foi a maior dificuldade no momento. Cara, minha maior dificuldade, sinceramente, está sendo a faculdade atualmente, porque outra longa história, mas basicamente a gente está fazendo um outro curso que não é arquitetura e está dando bastante stress, né gente? Essa foi a maior dificuldade. E fica longe da minha família no começo, né? Mas agora está de boa. Não, não que seja de boa, fica longe da minha família, né? Mas tipo assim, a gente acostuma. Coisas que no começo são estranhas, mas depois que acostumam são boas. Jogar papel no vaso, tirar sapato pra entrar na casa dos outros. A sua também, né? Na casa de todo mundo. Na casa de todo mundo. Lavar a louça na lavadora, porque eu não começo a lavar com a mão, porque eu tinha preguiça de pôr na lavadora. Cara, depois que acostumam são boas. Não sei. Fora isso que você falou de jogar papel no vaso. Não é questão que é uma coisa boa, é só tipo, a gente acostuma, né? É. Enfim, nada a declarar, a lúbina foi a perfeita resposta completíssima. Você estuda o dinamarquês? Eu estudo dinamarquês. Estou quase terminando, graças a Deus. Mas não vou terminar saindo falando fluente. Não se iluda. Eu não estudo... A única coisa que eu consegui falar em dinamarquês é tak, nai e hai. Que é obrigado, não e oi. Como fala assim? Yeah. Yeah? Ah, peraí, eu tô com inglês. Será que eu consigo arrumar um namor... Ah, não vou nem o namorado, é o namorido aí. Ha, ha, ha. O namorido consegue, gente. É, tipo assim. É, consegue. O Tinder tá aí, Brasil, Cupido tá aí. É, tem o Tinder tá de graça agora nesse período de quarentena. Tinder patrocina a gente. A gente pode fazer o anúncio aqui pra você. Exatamente. Mas o Tinder Plus tá de graça, entra lá, se escreve no Tinder. Só aconselho não vir por interesse. Procura um boy que tenha os mesmos interesses que você, que vocês consigam se comunicar bem. Aí sim, de boa. Eu acho que só o fato de você entrar no Tinder pra achar um namorado, porque ele tá em outro país, já é meio assim, né? Ah, se você entrar no Tinder no Brasil, qual o problema? Não, mas por exemplo assim, agora eu vou lá e vou pôr o meu Tinder lá, sei lá, na Austrália. Porque eu quero achar uma pessoa da Austrália. Ah, eu acho meio assim, né? Mas assim, cada um com seus problemas. Você achou uma pessoa que você realmente gosta? Sei lá. Eu não sei. Eu não achei o meu Tinder. Essa é a conclusão da pergunta. Você consegue arrumar um namorido? Consegue. Se você quiser, tudo é possível, é isso. Eu nunca usei o Tinder, gente. Então, não sei nem como funciona. Mentira, sei sim que eu uso da minha amiga pra arrumar namorado pra ela. É difícil aprender a língua dinamarquesa? Gente, sim. Eu tentei duolingo e, como eu já falei pra vocês, as únicas coisas que eu sei falar é Nay, tak, hai, ya? Ya. Ya? Viu? Mas é só isso também. É difícil. Porque eles falam uma... Tem alguma coisa na boca, assim. É difícil. É difícil. A pronúncia. Porque você se escreve de um jeito e você lê de outro. Então, nossa. Como foi a adaptação no frio da Dinamarca e falar sobre temperatura, se é frio ano todo? Bom, comparado no Brasil, é, né? Porque o nosso verão é como se fosse o inverno no Brasil. Mas tem umas épocas que tá bem quente. Eu acho que a temperatura muda, né? Porque no Brasil, 20 graus... O pessoal tá de blusinha. Aqui, 20 graus é calover. Nossa, 20 graus é tudo na minha vida. Faz muito tempo que não faz 20 graus. Mas, assim, eu acho que a adaptação pra mim, pelo menos, foi... Eu cheguei logo no finalzinho, assim, do inverno. Não no final, mas, tipo, quase no final do inverno. E ainda tava bem frio. Tipo, eu tinha dias que fazia temperatura negativa e era bem complicado. Eu gosto de frio, mas eu prefiro calor. Então, eu ficava, tipo, quando é que vai chegar o verão? Quando é que vai chegar o verão? Então... Não é frio o ano todo. Tem o verão que deve fazer o quê? Uns 25? É. Faz, então, tipo, não é frio. Até uns 30 graus faz. Não é frio o ano todo. Só não é calor que nem no Brasil, né? É. Um pouco mais da metade do ano é frio. Nossa, me deu uma dor nas costas, eu tô ficando velha. Eu também, tô aqui na postura e tá... Quando eu sair, eu tô doendo tudo. Outra pergunta, pretende viajar depois que tudo isso do corona passar? Pretendo. Com certeza. Na verdade, não. Mentira, eu vou voltar pro Brasil e depois disso a gente vê, né? Mas, pretendo chegar lá. Pretendo. Eu falei, comecei 2020 falando. 2020 é o ano das viagens. Já comprei a casa, já tá tudo meio que estabilizado na minha vida. Pau. Nossa, né? Nunca deu tão errado nos meus planos. Viagem de Malta, cancelada. Viagem do Brasil, cancelada. Ia viajar no meu aniversário, cancelada. Ia pra Portugal em setembro? Não sei, ainda se cancelou. Mas, provavelmente. Então, é isso. Às vezes não era pra ser, né, amiga? Nossa. Cinco viagens eram pra ser. Sabe? Tá bem. Nós não permitiam estar aí. Vai ser tudo novo. Tá ótimo. Essa pergunta. Você tem metas pro seu intercâmbio? Eu acho que foi pra mim. Cara, metas, assim. Eu pretendo sair daqui. Assim, eu acho que eu já vou sair uma pessoa muito diferente da que eu errei. Eu acho que essa era a principal meta. Teve, assim, a barreira do curso, que é um outro problema aqui. Enfim. Mas, acho que todas as metas até agora foram muito bem cumpridas. Muito bom. Quanto tempo vai ficar aí? Acho que é você. Eu vou ficar por um mês. E você? Eu vou ficar os próximos 90 anos. Bom, 80. Nossa senhora. Pensa em voltar pra morar no Brasil? Não. Tô construindo a minha vida aqui, né? Então, maravilhosa. Casadíssima. Brasil, não. Mas, eu tô voltando daqui a um mês, né, gente? Então, a gente tem um mês pra arrumar um namorado pra elas que querem aquelas brincadeiras. O que você mais sente falta no Brasil? As comidas, meus pais. Algumas comidas só. E as festas? É melhor, as festas. É, eu acho que também a minha família, a minha gata e pão de queijo. E pão de queijo. Eu vou fazer um pão de queijo pra você. Pão de queijo da faculdade, pelo amor de Deus. Porque o pão de queijo nem era tão bom, mas... Acho que é isso. Um pão de queijo. Açaí. Gente, açaí. Açaí. Muito açaí. Nossa, saudades. Muito açaí, real. E fruta, de verdade? Porque aqui, tipo... A melancia desse tamanho. O abacate desse tamanho. É. É que daí é avocado, né? Abacate, né? Mas, enfim, fruta no geral. Sim. O que vocês não gostam na Dinamarca? As coisas são bem carinhas, né? Exemplos, frutas, que eu estava conversando hoje. Muito caro. Fruta, salada, tudo muito caro. Ser fitness. É mais barato você comprar uma barra de chocolate. Exatamente. Mas não fazeis. Não fazeis. Compre fruta. É, o preço das coisas, assim, que é um pouquinho alto, né? É, eu acho que o que eu não gosto mais, além do preço das coisas, claro, é o clima. Porque eu sou bem... Tô numa vibe bem verão. Eu gosto muito de sol. E aqui tá sempre nublado e frio. Então, tá só. Hoje tá sol, mas só hoje. Já sofreu preconceito por ser brasileira? Não que eu tenha percebido. Eu acho que não. Aqui na Dinamarca, não. Mas nos Estados Unidos, não é que foi um preconceito. Foi, tipo assim, foi uma outra situação envolvendo uma pessoa aleatória na rua. Enfim, vou contar isso em outro vídeo, porque é uma história muito longa, mas não foi uma forma de preconceito, mas foi um julgamento, assim, claro. Americanos, americanos, é. Como estão sendo os passeios? Acho que ela quis dizer passeios, tipo, agora, depois do corona. É? Acho que sim. Como está sendo o passeio? É. Bom, já estamos... Que fase a gente tá? Sei lá, a fase já tá quase tudo aberto. É, tipo assim, tá tudo aberto e as pessoas não estão respeitando a questão dos dois metros de distância, né? Ah, não estão. Nós fomos no Ikea e tinha muita gente. É. Inclusive a gente. Inclusive gravamos um vlog e provavelmente no dia que você estiver assistindo esse vídeo, o vlog já vai estar no ar, então vai estar linkado. Não sei se vai estar no meu canal, Ano da Lúbia. Mas vamos assistir. Se você pudesse morar em outro país, qual seria? Eu moraria na Espanha, porque a Espanha é barata, tem praia, tem música latina e Espanha, com certeza. Eu acho que atualmente, hoje, eu diria que eu queria ir, que eu queria ir, ótimo, né? Que eu queria morar na Inglaterra ou no Canadá, mas mais na Inglaterra, porque foi um país que eu visitei esse ano e eu me apaixonei. Então, quero muito voltar e se eu tivesse que escolher, hoje, seria morar na Inglaterra, até por conta da língua ser o inglês. Gente, essa foi a última pergunta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Curta, comenta, compartilha. Já sabe de tudo o que você tem que fazer. Siga a gente no Instagram. Vou colocar mais uma vez aqui embaixo. Mais uma vez pra vocês não esquecerem. Aqui, aqui. Vai conseguir a gente estar fazendo assim. Aqui, 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 aqui. Não, amiga, é demais pros meus conhecimentos. Mas, enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeo. E até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!